Eu sou a Carol. Eu sou o Ralf. Somos o casal Rigote. Turismo sul-fluminense. Em Pentanha. Já ouviu falar nesse pequeno distrito da cidade de Valença? Então, roda a vinheta. E hoje o turismo sul-fluminense vai para o Vale do Café. Em um lugar bem tranquilo, de clima ameno. Pentanha. Já ouviu falar? Pentanha é um distrito de Valença. Possui cerca de 800 habitantes. Um lugar ideal para você que procura tranquilidade. E este é o lugar. Ele chama muita atenção por conta do clima. E esse pequeno distrito está a 500 metros de altitude. Isso significa uma coisa. Você vai passar aquele friozinho gostoso. E chegamos literalmente na nossa nova casinha. Aquela casinha que parece casa de vó. Eu estou falando da pousada Cachoeira de Pentanha. Na verdade, Carol, é uma verdadeira casa no campo. Um local de muita paz, muita tranquilidade. Aquele ar puro da fazenda. Delicioso. Onde você tem piscina. Um belo campo de futebol. Um riozinho limpo passando no fundo da propriedade. E uma área enorme no entorno. Rodeada de muito verde. Para você correr e se divertir em paz. No meio da natureza. E agora a gente vai conhecer a cachoeira que dá nome à pousada. Cachoeira de Pentanha. Ou também conhecida como Cachoeira do Rio Bonito. E agora viemos na igreja São Sebastião do Rio Bonito. Aqui em Pentanha. Aos poucos a gente vai cumprindo aquele desafio que havíamos feito com vocês. De percorrer as cidades aqui do Sul Fluminense. Essa é mais uma cidade. Cidade de Valença. Onde já estivemos quando fizemos Ipiabas. Fizemos uma pontinha de Valença. Ficada de conservatória. Mas aqui. Pentanha é um local tranquilo. 400, 500 habitantes. Né Carol? Isso mesmo. E aqui fica a 14 quilômetros de Valença. É um lugar de muita paz. Muita natureza. Um lugar de sossego. E outro detalhe importante. Quando se fala de turismo. Só 15 quilômetros de Rio Preto. Cidade em Minas Gerais é outra vantagem aqui do Sul Fluminense. Essa divisa com Minas e São Paulo. Então você acaba pegando atrativos turísticos. Essa igreja aqui começou a ser construída em 1859. E nela você encontra a imagem de São Sebastião. Esculpida em madeira. Em tamanho da gente. Tamanho real. Exatamente. Só tem a barriguinha do fofes. Mas o tamanho... Que lindo. Diretamente de Portugal. E aproveitando o momento aula. Um pouquinho de aula de geografia. Pelo que eu observei aqui da região. Pentanha está encravada no meio de um valezinho. Está na beira do rio aqui. Vamos deixar o professor de geografia falar com vocês. E observando alguns detalhes geográficos aqui do alto. Da onde está a igreja de São Sebastião. A gente consegue observar que Pentanha está no meio de um valezinho. Onde tem o rio bonito cortando bem aqui embaixo. E se você observar o fundo. São vários morros rodeando a região. Então isso é a denominação de um vale. Essa comunidadezinho. Esse distritozinho de Valença. Com pequena quantidade de moradores. Mas essa geografia maravilhosa. Que tem muito aqui na região. Então outra coisa. Outra informação legal. Que essa região aqui pertence ao circuito turístico do Vale do Café. Aproveitando que ontem foi dia 13 de maio. Dia da abolição da escravatura. Lembrando que os áureos tempos do café. Quando houve a abolição. O Vale do Café não estava preparado para isso. E aí veio a decadência. Exatamente. Depois disso aqui na região de Valença. Eles começaram a criar o gado. Pecuária. Exato. Tanto leiteira quanto pecuária de corte. E depois disso. Lá pela década de 50. Começaram a surgir indústrias têxteis aqui na região. A gente vê vários dos morros aqui da região. Ainda sem reflorestamento. Ou seja. Preparado para o pasto. Porque veio a leva do café. E depois a pecuária. Então assim. Não houve uma cobertura vegetal restaurada. Tem alguns pequenos resquícios. Mas a gente ainda vê um morro totalmente pelado. Isso é algo negativo a se ressaltar. Finalizando o nosso fim de semana aqui na pousada Cachoeira de Pentanha. Essa delícia de lugar com muita tranquilidade. Natureza. Lembrando a vocês que está muito próximo que é essa região turística de Rio Preto. Então você vindo se hospedar aqui na Cachoeira de Pentanha. Você curte toda essa harmonia. Essa paz. Essa tranquilidade. E principalmente os maravilhosos atrativos turísticos aqui da região. Então não se esqueça. Curta todo o material. Dá esse like maroto para a gente aí. E compartilha. Valeu. E agora fique com alguns dos cenários que você vai encontrar aqui na pousada Cachoeira de Pentanha. Maravilha do lugar. Maravilha do lugar. Maravilha do lugar. Maravilha. Maravilha do lugar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.